Cadê? Chama a menina do Camelódromo aqui que eu quero falar do Camelódromo. E aí Ju? Oi! Como é que você tá? Oi! Tudo bem? Bom dia! Tudo jóia? Tudo jóia! Que dia tem hoje, 23? Hoje é 23? Hoje é 24? Não, hoje é 25! Hoje é 25! Estamos quase no dia do sorteio! Bem, não tem memória, sabe como é que é, né? Bem, acho que ontem era 21, amanhã é 22. Já é, hoje é 25? Tá na semana! Tá na semana, tá valendo! Tá chegando a hora! Tá chegando a hora! Sorteio vai ser agora? Vai ser sábado de manhã! Isso, ao vivo no Instagram do Camelódromo. Então, pessoal, ainda tem hoje a tarde toda pra ir garantir o seu cupom. Tem amanhã o dia inteiro, das 8 da manhã às 6 da tarde, pra concorrer a esses prêmios que estão incríveis! Sou demais! Então é o seguinte, ó, vai lá comprar hoje até sexta-feira, né? Até sexta-feira, né? Porque vai fazendo no sábado de manhã, já vai tá aquele burburinho lá, já não vai dar mais pra colocar. A UNA deve tá assim, né? Tá, tá cheia! Abarrotada, não deve? Tá abarrotada! Mas cabe cupom ainda? Bota lá pra cima, bota aí na tela inteira essa campanha aqui pra eu falar com a Ju. Ju, hoje é quinta-feira, certo? Então quem comprar 50 reais em compras vai ganhar um cupom. Vai ganhar um cupom, exatamente. Ganhou o cupom? Ele vai participar do sorteio que vai ser o seguinte, ó. Deixa eu dar um esclarecimento. Pode ficar nessa tela, não tem problema? A Helme tá entrando no Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul, particularmente em Campo Grande, ela tá entrando pelo Camelódromo como seu maior distribuidor, não é isso? É isso mesmo. São celulares espetaculares de altíssima qualidade com um ano de garantia. E lindíssimos, né? Lindos, maravilhosos, fazem... Pensa num celular que faz sucesso quando as pessoas vão lá pra conhecer. E aí, ó, eles estão sorteando um celular Helme 11 5G, um celular Helme 11X, um celular Helme C51 e mais 10 fones Helme T100, é isso? Isso mesmo, e esses fones, eles são espetaculares, eles são via Bluetooth, são sem fio, são lindos, eles vêm no estojinho, que é a coisa mais linda desse mundo. E não é aquele que o cara fala aqui no celular e depois meia hora chega aqui e não ouve, não, né? Não, é instantâneo, é qualidade. Tem uns Bluetooth aí meio capenga, que o caboclo fala aqui, depois que, se for um jogo de futebol, por exemplo, tá comemorando o segundo gol, o cara tá falando do primeiro gol aqui ainda, é, mas esse não, é automático, né? Esse não, esse eu garanto a procedência e a qualidade. Então pronto, e ainda tem mais 10 vales compras de 100 reais. Isso mesmo, pra gastar como quiser ali no Camelódromo. Do jeito que quiser. Pode escolher uma roupa, um calçado, pode escolher um aparelho. Produto de volta às aulas pras crianças, ó. Volta às aulas, mochila, tênis, tem assim, opção pra todo mundo. Aquelas mochilas maravilhosas que você trouxe aqui, tem estojo, tem todo o material escolar, alguns materiais escolares que ele precisar também, tem as roupinhas que eles podem colocar pra ir na escola, um tênizinho novo, já pensou? Exatamente. Não é? Não vai encontrar lá? Encontra. Nossa, aquele dia que eu vi aqui, eu trouxe aqueles tênis de luzinha. Gente, aqui lá tá um espetáculo, a criançada adora. É legal, né? É muito legal. Olha, então pessoal, pra você que quer aproveitar a promoção do Camelódromo, faz isso. Tem estacionamento próprio, é fácil de chegar, né? Facinho. Passou ali pela 15 de novembro, passou o Camelódromo, começa da seta, nosso estacionamento tá do lado direito, bem do lado da frutaria. Ah, então é de frente pra aquele muro da escola antiga ali, o... Isso, Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Exatamente. Tem a lateral do Oswaldo Cruz ali, exatamente na frente do muro do Oswaldo Cruz. Não tem como você errar. Você tem uma hora de estacionamento grátis, se você ficar mais de uma hora, porque o Camelódromo, você vai ficar mais de uma hora. Pode saber. Sabe pra dar uma diferencinha pequena lá, que é quase nada, vale a pena, que você pode lanchar no Camelódromo, você pode comprar a passagem de de volta nas suas férias, né? Exato. De ônibus ou de avião, não importa. Compre o óculos de sol, o óculos de grau, já manda fazer os óculos ali mesmo, né? Isso mesmo. Tudo isso tem lá, né? Já consegue ir no salão, consegue fazer as unhas, fazer uma escova no cabelo. E sobrancelha, faz? Consegue também. Eu preciso fazer a minha. Lá nós temos uma profissional, que eu vou te contar, Bicinha, é excelente. Eu vou lá. Você entra lá, entra bonito e sai mais... Maravilhoso. Maravilhoso ainda, sai maravilhoso. Mas ela prepara a psicológica, porque quando vai arrancar a sobrancelha com aquelas pinças assim, ó, eu dou três pulinhos. Então pode ir lá, que eu vou mandar colocar uma música relaxante pra você. Pra eu ficar chique. Exatamente. Pra sair de lá, chique no último. Dá pra cortar cabelo. Dá pra cortar cabelo. Nós temos uma barbearia lá. Dá pra fazer lanchinho. E agora, no mês de janeiro, nós temos uma praça de alimentação. Então você consegue almoçar também. Tomar um açaí, porque, ó, modéstia à parte, tem um açaí lá. Gente, é show de bola. Eu tô apaixonada. Você viu aí que o Camelódromo é pra você ir, pra você se divertir. Não é só pra você fazer compra, não. Você pode passar o dia lá pra você escolher bem. Seus equipamentos de celular, os seus acessórios, capinha. Até drone, meu filho. É verdade. Até drone você pode comprar lá. Você vai comprar as baterias que você precisa do seu celular. Você vai comprar celular novo. Tem a linha Helm, que tá espetacular. Tem outros celulares também. Quer dizer, o Camelódromo é o lugar pra você ir fazer suas compras em Campo Grande. Tá no centrão da cidade. Fácil de chegar. Fácil de estacionar. Se você for de ônibus ou for de aplicativo, tá bem no centro de Campo Grande. É muito fácil. Aberto das 8 às 18, é isso? Isso. De segunda a sábado, das 8 às 18. Segunda a sábado, das 8 às 18. Não esquece da promoção, que vale até a sexta-feira, então. Você vai lá pra comprar. R$50 que você comprou, você concorre a esses prêmios maravilhosos aí. Isso mesmo. E obrigadão, viu? Obrigada. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Sucesso, valeu. Tá aí, ó. Ó, tá perdendo tempo. Sabe por quê? Porque se você for lá no Camelódromo, você vai fazer compra, vai fazer um lanchinho, vai passear. De segunda a sábado. De segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Quer acessar as redes sociais? camelódromocg.oficial ou camelódromocampogrande.com.br É o site do Camelódromo. Tchau.